Bom dia meu povo, começando mais um vídeo novo aqui no canal, hoje eu quero parabenizar toda a criança, em especial o nenenzinho da mamãe e a Alicinha que está distante, mas é como se estivesse comigo, né mamãe? Diga pessoal, beijo pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de ativar o sininho das notificações, não quer mais gravar, beijo! Bom, já são 9 horas agora, eu estou cozinhando aqui um feijão, como é que chama esse feijão Jamerson? Acho que é de corda, essa aqui não é de corda, é de um pacotinho, é de um pacote, né? Estou pelo mercado, com o canhão, e vou aqui ó, vamos fazer essa bagaceira Tchau! 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 equiu-se e o British quem ver eu pensei que é a pessoa mais feia do mundo é cheia é cheia de palhaçadas Seja homem, seja mulher, vai ligar de bola. E pronto. E o resto, tudo é pleno de consolação. Até o número 3. Vamos lá? 1, 2, 3, 4! Bom, gente, já é domingo. Estou aqui na casa do tio Marco, na Viane. Estão aqui polindo o carro dele, o carro novo que eles compraram. Acabei de dar uma pia de prato que não tem mais tamanho, minha pia. Arrendo o vídeo. Chegou ali agora, os primos, eles no carro. O carrão deles ali. Estou aqui descansando agora, acabei de almoçar. É, gente, estamos indo para a igreja agora. Saí da casa do lado do tio Marco, acho que era uns 5 e alguma coisa. Vimos tomar um banho, agora estamos saindo. Minha mãe acabou de comer. Minha mãe tem essa. Ou seja, é um beijo. Minha mãe tem essa. Minha mãe tem essa. Amém! Curte aí, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!